Sou Fieri. Sabelo. Roma é a cidade do fanatismo e da perdição. Na alcova do sacerdote dorme a gosto a amásia, no leito da vendida se pendura o crucifixo lívido. É um requintar de gozo blasfemo que mescla o sacrilégio à convulsão do amor, o beijo lascivo à embriaguez da crença. Era em Roma. Uma noite, a lua ia bela como vai ela no verão por aquele céu morno. O fresco das águas se exalava como um suspiro no leito do tibre. A noite ia bela. Eu passeava sós pela ponte de... As luzes se apagaram. Uma por uma nos palácios, as ruas se faziam ermas. A lua de sonolenta se escondia no leito de nuvens. Uma sombra de mulher apareceu numa janela solitária e escura. Era uma forma branca. A face daquela mulher era como a de uma estátua pálida à lua. Pelas faces dela, como gotas de uma taça caída, rolavam fios de lágrima. Eu me encostei à aresta de um palácio. A visão desapareceu no escuro da janela. E daí um canto se derramava. Não era só uma voz melodiosa. Havia naquele cantar um choro de frenesi, um como gemer de insânia. Aquela voz era sombria, como a do vento, à noite nos cemitérios, cantando a nene das flores murchas da morte. Depois o canto calou-se. A mulher apareceu na porta. Parecia espreitar se havia alguém nas ruas. Não viu a ninguém. Saiu. Eu seguia. A noite ia cada vez mais alta. A lua sumia-se no céu. E a chuva caía, as gotas pesadas. Apenas eu sentia nas faces caírem-me grossas lágrimas de água, como sobre um túmulo, prantos de órfão. Andamos longo tempo pelo labirinto das ruas. Enfim, ela parou. Estávamos num campo. Aqui, ali e além, eram cruzes que se erguiam diante do ervaçal. Ela ajoelhou-se. Parecia soluçar. Em torno dela passavam as aves da noite. Não sei se adormeci. Sei apenas que, quando amanheceu, achei minha sós no cemitério. Contudo, a criatura pálida não foi uma ilusão. As urzes, as cicutas do campo santo, estavam quebradas junto a uma cruz. O frio da noite, aquele sono dormido à chuva, causaram-me uma febre. No meu delírio, passava e repassava aquela brancura de mulher, gemiam aqueles soluços e todo aquele devaneio se perdia num canto suavíssimo. Um ano depois, voltei a Roma. Nos beijos das mulheres, nada me saciava. No sono da saciedade, me vinha aquela visão. Uma noite, e após uma orgia, eu deixara dormindo no leito dela a Condessa Bárbara. Dei um último olhar àquela forma nua e adormecida com a febre nas faces e a lacívia nos lábios úmidos, gemendo ainda nos sonhos como na agonia voluptuosa do amor. Saí. Não sei se a noite era límpida ou negra. Sei apenas que a cabeça me escaldava de embriaguez. As taças tinham ficado vazias na mesa. Nos lábios daquela criatura, eu beber até a última gota do vinho do deleite. Quando, de acordo de mim, estava num lugar escuro, as estrelas passavam seus raios brancos entre as vidraças de um templo, as luzes de quatro sírios batiam num caixão entreaberto, abriu. Era o de uma moça. Aquele branco da mortalha, as grinaldas da morte na fronte dela, naquela tez lívida e embaçada, o vidrento dos olhos mal apertados, era uma difunta. E aqueles traços todos me lembravam uma ideia perdida. Era o anjo do cemitério. Cerrei as portas da igreja que, ignoro porquê, eu achara abertas. Tomei o cadáver nos meus braços para fora do caixão. Pesava como um chumbo. Sabeis a história de Maria Stuart, degolada e o algoz? Do cadáver sem cabeça e o homem sem coração, como a conta Bantome? Foi uma ideia singular a que eu tive. Tomei-a no colo. Preguei-lhe mil beijos nos lábios. Ela era bela assim. Rasguei-lhe o sudário. Despilho o véu e a capela, como o noivo as despe a noiva. Era mesmo uma estátua, tão branca era ela. A luz dos tocheiros dava-lhe aquela palidez de amba que ilustra os mármores antigos. O gozo foi fervoroso. Cê vê em perdição aquela vigília. A madrugada passava já frouxa nas janelas. Aquele calor do meu peito, a febre dos meus lábios, a convulsão de meu amor, a donzela pálida parecia reanimar-se. Súbito abriu os olhos empanados. Luz sombria alumiou-os. Como a de uma estrela entre névoa, apertou-me em seus braços. Um suspiro andiou-lhe nos beiços azulados. Não era já a morte. Era um desmaio. No aperto daquele abraço, havia contudo alguma coisa de horrível. Naquele instante ela acordou. Nunca ouviste falar da catalepsia? É um pesadelo horrível, aquele que gira o acordado, que emparedam num sepulcro. Sonho gelado, em que sentem-se os membros tolidos e as faces banhadas de lágrimas alheias, sem poder revelar a vida. A moça revivia a pouco e pouco. Ao acordar, desmaiara. Embucei-me na capa e tomei-a nos braços, coberta com seu sudário como uma criança. Ao aproximar-me da porta, topei num corpo, abaixei-me, olhei. Era algum coveiro do cemitério da igreja, que aí dormia de ébrio, esquecido de fechar a porta. Saí. Ao passar a praça, encontrei uma patrulha. Que levas aí? A noite era muito alta. Talvez me cresça em um ladrão. É minha mulher que vai desmaiada. Uma mulher? Mas essa roupa branca e longa? Será, acaso, roubador de cadáveres? Um guarda aproximou-se, tocou-lhe a fronte. Era fria. É uma difunta. Cheguei meus lábios ao dela, senti um bafejo morno. Era a vida ainda. Vede, disse eu. O guarda chegou-lhe aos lábios, os beiços ásperos roçaram pelos da moça. Se eu sentisse o estalar de um beijo, o punhal. Já estava nu em minhas mãos frias. Boa noite, moço. Pode seguir, disse ele. Caminhei. Estava cansado. Custava carregar o meu fardo. E eu sentia que a moça ia despertar. Temeroso de que ouvissem-na gritar e acudissem, corri com mais esforço. Quando eu passei a porta, ela acordou. O primeiro som que lhe saiu à boca foi um grito de medo. Mal é fechar a porta, bateram nela. Era um bando de libertinos meus companheiros que voltavam da urgia. Reclamavam que eu abrisse. Fechei a moça no meu quarto e abri. Meia hora depois, eu os deixava na sala bebendo ainda. A turvação da embriaguez fez que não notassem minha ausência. Quando entrei no quarto da moça, vi a erguida. Ri de um rir convulso como a insânia. O frio como a folha de uma espada. Trespassava de dor o ouvi-la. Dois dias e duas noites levou ela de febre assim. Não houve como sanar-lhe aquele delírio, nem o rir do frenesi. Morreu depois de duas noites e dois dias de delírio. À noite saí, fui ter com o estatuário, que trabalhava perfeitamente em cera, e paguei-lhe uma estátua dessa virgem. Quando o escultor saiu, levantei os tijolos de mármore do meu quarto e com as mãos cavei aí um túmulo. Tomei-a então pela última vez nos braços, apertei-a ao meu peito, muda e fria, beijei-a e cobri a adormecida do sono eterno com o lençol do seu leito. Fechei-a no seu túmulo e estendi meu leito sobre ele. Um ano, noite a noite, dormi sobre as lajes que a cobriam. Um dia, o estatuário me trouxe a sua obra. Paguei-lhe e paguei o segredo. Não te lembras, Bertrand, de uma forma branca de mulher que entreviste pelo véu do meu cortinado? Não te lembras que eu te respondi que era uma virgem que dormia? E quem era essa mulher, Soufieri? Quem era, seu nome? Quem se importa com a palavra quando sente que o vinho lhe queima assaz os lábios? Quem pergunta o nome da prostituta com quem dormia e que sentiu morrer a seus beijos quando nem há dele, mister, por escrever-lhe na louça? Soufieri encheu uma taça e bebeu-a. Ia erguer-se da mesa quando um dos convívios tomou pelo braço. Soufieri, não é um conto tudo isso? Pelo inferno que não. Por meu pai, que era conde e bandido. Por minha mãe, que era a bela messalina das ruas. Pela perdição que não. Desde que eu próprio calquei aquela mulher com meus pés na sua cova de terra, eu vou-lhe juro. Guardei-lhe como um amuleto a capela de defunta. Eila. Abriu a camisa e viram-lhe ao pescoço uma grinalda de flores mirradas. Vede-la murcha e seca como o crânio dela. Beep, 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 beep,